Boa noite galera, nós estamos no projeto Pancada Estamos dando um rolê aí no sul-sudeste E é isso aí, vamos dar um crossover aí, bem violentão É nóis E é isso aí, vamos lá 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 E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí 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 temos Eu não sei o que é o que é o que é, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E METAL! Você tem que ser vencedor, o meu exame é uma palavra criada Você tem que ser vencedor, não sé você não é isso Você tem que ser vencedor, o meu exame é uma palavra Então ela, ela, ela sombra, não é a mim nada Não há como tratar o teu coração Eu vou levar o teu coração, o meu coração Eu não vou levar o meu coração Se você quiser ver se o que você quer ver se 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 Se inscreva no canal. 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 A gente todos aqui tem bandas há muito tempo. Já tocou com outras bandas aqui. Já ficou verde. Já pensou em parar. Mas não dá pra parar. Porque a gente também quer mandar a nossa mensagem. Quer esmagar essa porra desse fascismo aí. Pelo menos em quem tá em volta da gente. A gente vai conseguir se proteger. Porque tá foda. Então deixar bem claro né. Que as vezes liga a banda do sul a esse tipo de movimento. Aqui não tem nada disso não. A gente é sozinho lá e na verdade é um monte de gente sozinha. Mas que faz a diferença. E é isso aí também. Obrigado a todo mundo aí. Vocês ensinam muita coisa pra gente. O Rony tá ensinando muito pra gente. Como se fortalecer e criar laços e tudo mais. Desculpa a palavra pra caralho. Que nada. Massa. Eu precisava de ser dito. Toca um pouquinho mais devagar Gabriel. Morrer! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí